Fala galera, mais um vídeo do dia Agora vai ser um treinamento de contra-ataque Que eu vou fazer em cima do ataque do lançador Através do backhand Atacar com o backhand O que é super difícil, não é muito natural, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve no canal se você estiver gostando E bora pro treino agora Através do backhand Através do backhand Através do backhand Obrigada.